Nós não podemos ter um governo que se mostre insensível ao sofrimento do povo brasileiro. E adote toda uma linha administrativa, toda uma política que, a rigor, não está levando em conta o que se faça com o ser humano. Não há Brasil sem ser humano. Não há Brasil sem o povo brasileiro. E eles estão querendo transformar o Brasil em uma empresa que pode demitir empregados para enxugar a sua economia privada, particular. Brasil é uma nação e a sua economia é uma economia pública. Só tem razão de ser se se destina a trazer o bem-estar do ser humano, trazer o pleno emprego, trazer a garantia de vida para todo mundo. Não adianta ter economia aqui sem déficit, público, economia equilibrada, moeda estável, se a maioria do povo brasileiro está morrendo de fome. Da que serve isso?